A Base Aérea de São Paulo promoveu nos dias 5 e 6 de novembro o primeiro Seminário de Direito Militar no Anfiteatro Uninove Campos Vergueiro, com o objetivo de comemorar os 50 anos do Código Penal Militar e do Código de Processo Penal Militar, promovendo também a integração entre advogados, juízes, promotores de justiça, professores, alunos, militares das Forças Armadas e da Polícia Militar, a fim de trocar experiências com foco nas recentes alterações na legislação militar. Nós temos aqui representantes das Forças Armadas, Polícia Militar, o pessoal da própria Universidade que trabalha com Direito, que estuda o curso de Direito e aqueles já formados que trabalham com Direito Militar. Nós não tivemos nenhum seminário que ocorreu aqui anteriormente e o ramo do Direito Militar é pouco conhecido, então a nossa ideia era mostrar a importância da Justiça Militar. Integrantes do Comando Militar do Sudeste e da 2ª Região Militar estiveram presentes no seminário, tendo acesso às palestras com renomados ministros, promotores, juízes e advogados, buscando constante atualização. Porque a Justiça Militar é que preserva os fundamentos, os pilares de hierarquia e disciplina que caracterizam as Forças Armadas. Então é importante que os nossos militares entendam desta forma, reconheçam a importância da Justiça Militar e se preparem para prestigiar a Justiça em todas as suas atividades. O ministro-tenente-brigadeiro do ar, José Lee, do Superior Tribunal Militar, abriu o seminário com o tema A Justiça Militar na República. Mas o que eu quis passar é que realmente nós tivemos uma história, que tivemos muita crise, mas que nós tivemos um país alegre, feliz e que nós, quando eu concluí a minha apresentação, dizendo que nós, magistrado, temos o dever de manter acesa a chama da conciliação e entendimento, é que eu penso que nós temos que reunificar esse nosso país. Legenda Adriana Zanotto